Já estamos de volta com o Bande Cidade, 2 horas 23 minutos, 2 e 23. A partir de agora é hora de trazer as notícias do esporte. O que é notícia no futebol é destaque a partir de agora no Bande Cidade. Roda a vinheta aí. A partir de agora é hora de falar de esporte. E para falar de esporte está aqui o Cário Tobias. Tudo bem, Cário? Tudo bem, você? Tarde, estou bem bonito. Rapaz, eu estou excelente, né? É? Sabe o que acontece? Eu estava procurando, fui pesquisar, falei, cara, como é que ficou o jogo do Grêmio? Como é que ficou o jogo do Palmeiras? Ninguém jogou, como é que eu vou zoar? Manda seus irmãos fecharem o ponto lá que o Titi está ficando surdo. É, ô, maninhos, fecha o ponto aí para o Rominho. Está com a idade mais avançada, vocês sabem como é que é. Aí, ó. Fecharam? É. Aí, ó. Aí salva a audição do velhinho aqui. Mas enfim, ontem tivemos o jogo até do Brasileirão também, né? O Brasileirão jogou atrasado e jogo interessante no Mineirão. Cruzeiro e Internacional empataram em 0x0. O Cruzeiro perdeu até pênalti, tá? Perdeu pênalti, teve pênalti perdido pelo Caio Jorge. Caio Jorge cria do Santos, né? Passou ali pela Juventus, passou no futebol europeu. Chegou esse ano ao Cruzeiro e acabou perdendo pênalti. E ali acabou tendo até uma briga na arquibancada envolvendo a mãe dele, né? Após esse pênalti perdido, os torcedores foram cobrar a família do Caio Jorge. Mostra o absurdo que é o torcedor brasileiro. A mãe dele bate pênalti agora? Irmão. Ela só colocou ele no mundo, nada mais. É uma vergonha, pelo amor de Deus. Enfim, Cruzeiro e Internacional 0x0, né? Jogo atrasado lá na quinta rodada. Internacional agora, falta, se não me engano, são só quatro jogos atrasados, né? Do Internacional, que é devido ali àquela questão que a gente enfrentou no primeiro semestre. Menos mal que ele não ganhou. 0x0 é resultado aí que não ficou bom para nenhum dos dois lados. Bom para o Atlético que está ali brigando para sair a zona de rebaixamento. Agora, um resultado que foi ruim, Cristiúma 1x0 em cima do Bragantino. Ruim não! É, não, eu estava torcendo para o Cristiúma perder, porque o Cristiúma tinha 25, né? Aí ficaria com 25. Mas ontem analisando, não foi tão ruim porque o Bragantino está numa queda livre também, está com 27, né? São 27, 15º colocado. Eu estou tendo aquela imagem do Bragantino que ficava sempre lá na ponta. Não, o Bragantino está lá atrás também. É, esse ano está mal no Brasileiro, né? O Bragantino, 15º colocado, 27 pontos, o Fluminense, né? Na próxima rodada se vencer e mais um tropeço do Bragantino. O Bragantino pode ser o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento. Então, sinal alerta aí para o Bragantino aí. O time que é SAF, né? Vem aí com a empresa, um projeto interessante já há algum tempo. Mais um Bragantino precisando ligar o alerta no Brasileirão. E aí saindo do Brasileirão, né? Indo para a Copa do Brasil, tivemos São Paulo 0, Atlético Mineiro 1. Esse jogo, né? Ontem fui jantar com o meu sogro antes do jogo. Falei para ele, falei, Sérgio, hoje o São Paulo toma taca. Ali no fundo ele sabia que ia apanhar, né? Sabia que o Atlético não, que o São Paulo não ia aguentar o Atlético. Entretanto, confiante como torcedor. Só que aí o que ele fez? Vamos jantar fora, 9 horas cada uma na sua residência, não deu espaço nem para pegar no pé dele. Tá vendo? Tá vendo? Ele tá ficando mala, ele tá ficando esperto. Ele tá ficando esperto. Tá ficando esperto. Agora, ontem também o São Paulo tava muito abalado, né? O Michel Araújo tava até chorando, né? Muito abalado, né? Os atletas falaram. Inclusive... O torcedor não tava com entusiasmo, nem na arquibancada. Tinha aquele ânimo, aquela força da torcida de São Paulo. Tava bem baixinho, assim, organizado um pouco mais. Tava bem, um clima bem ruim, né? É um clima bem aquém, né? Do que é a torcida linda do Morumbis. Agora, alguns atletas do São Paulo, inclusive, vão viajar pro Uruguai, né? Já viajaram hoje pra comparecer ao velório do esquerdo, né? O Rafinha, capitão do São Paulo, disse que iria. Caleri, o próprio Michel Araújo, o Wellington Rato foram alguns dos atletas que se manifestaram e aí que viajaram até o Uruguai para prestar essa última homenagem ao colega de profissão. E o Rafinha falou, né? O Rafinha falou, falou assim, cara, ninguém da CBF nos questionou se nós tínhamos cabeça para o jogo. E aí eu comentei aqui ontem, comentei fora do ar também, que eu acho que era um jogo que merecia, assim, ter essa atenção, porque... O São Paulo estava envolvido na situação. O São Paulo estava totalmente envolvido, os atletas estão totalmente psicologicamente envolvidos na situação. Um jogo com um tamanho desse, né? Uma proporção dessa em cima do Atlético Mineiro, um clássico regional, né? A importância que é quartas de final. Então, realmente, merecia uma atenção a mais da CBF. Eu acho que a CBF foi falha nesse quesito. Eu acho que, de fato, merecia. Só que também entra outro ponto em discussão. Calendário, né? O brasileiro, nós já estamos com um calendário muito apertado no brasileiro. Muitos jogos que foram adiados devido lá àquela tragédia no Rio Grande do Sul no primeiro semestre, né? As enchentes. Então, são todos os pontos que devem ser observados. Porém, a fala do Rafinha de que não foram procurados mostra que, de fato, a CBF falhou, né? Deveria procurá-los, entender ali e, se não desse para adiar, explicar. Ó, não dá para a gente adiar, entendemos a situação de vocês. Porém, não dá para adiar, mas nem isso foi feito, né? Ah, sei. Normal de CBF, né? Agora, na Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Bahia também, né? Boa vitória. Boa vitória, 1x0. Poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido mais. Boa vitória, 1x0. Porém, o Flamengo vai sofrendo aí com uma série de lesões. Ontem, Michael, De La Cruz saíram machucados. São mais dois atletas que vão aí reforçar o departamento médico do Flamengo, né? Que mostra que o Flamengo está com um sério problema. Não sei se é na parte de preparação física, né? Não sei se, de fato, é o acúmulo de jogos na temporada. É, precisa ser visto aí. O Flamengo, que por muitos anos teve ali seu departamento médico como referência, esse ano vai enfrentando aí esses problemas. Michael e De La Cruz sentiram a posterior da coxa. Vão ser reavaliados hoje à tarde, lá no centro de treinamento do Flamengo, lá na Gávea. É, e temos que olhar também aí os jogos de hoje. Vasco e Atlético Paranaense voltam a se reencontrar novamente em São Januário, só que agora pela Copa do Brasil. E o Juventude do Jair Ventura contra o Corinthians, né? Pra mim, Vasco e Atlético Paranaense, jogo de empate, 1x1. Juventude e Corinthians vai dar o verdão lá do Caxias, né? O Juventude vai levar essa. Eu acho que vai dar 0x0 o Vasco e Atlético Paranaense. Juventude e Corinthians, acho que o Juventude vence por 2x0, até porque eu acho que o Juventude vai se classificar. Eu também acredito na classificação do Juventude. Vambora? Vambora, né? Criatura Juízo, que Deus te dê em dobro tudo que me desejar. Quem tá chegando? Minha Cátia Fonseca com o Médio, hora da tarde. Tchau, tchau, fique com ela, olho no olho, fique com Deus.